Vamos ver algumas propriedades do produto de uma matriz por um vetor. Vamos vê-las só com casos concretos. Uma matriz 2 por 3, um vetor coluna com 3 coordenadas. E vamos recordar que definimos o produto da matriz por um vetor pensando que a matriz se compunha em várias colunas e que, portanto, íamos ter V1 vezes a primeira coluna mais V2 vezes a segunda mais V3 vezes a terceira. E, portanto, multiplicando a constante correspondente em cada uma das colunas vamos ficar com A11V1, A21V1 e o mesmo nas outras. E, portanto, juntando tudo, vamos ficar com esta expressão que já vimos num vídeo anterior e que, por vezes, é útil escrever de forma um pouco mais compacta principalmente quando temos muitas coordenadas dizendo que na primeira linha temos o somatório com o índice J a variar de 1 a 3 somatório com J de 1 a 3 de A1JVJ e a mesma coisa na segunda linha exceto que se usa A2J em vez do A1J. Isto era a definição que já tínhamos. Vamos pensar, então, o que acontece quando multiplicamos a matriz pelo resultado de multiplicar o vetor por uma constante. O primeiro passo consiste em multiplicar o vetor por essa constante ou seja, cada uma das coordenadas é multiplicada pela constante. E, em seguida, fazemos o produto matriz-vetor que mostrámos ainda há pouco desta matriz, cada uma das suas linhas por este vetor coluna. E o resultado vai ser o seguinte. Chegados aqui, podemos constatar que o C é um fator comum em todas as parcelas. Ou seja, podemos pôr o C em evidência na primeira linha e na segunda linha e pô-lo fora da matriz. Fica, portanto, assim. Mas o que é isto que está aqui? Isto é nada mais que o produto da matriz A pelo vetor V. Ou seja, concluímos que esta constante pode ser posta em evidência. Mas há mais. Podemos continuar deste lado e dizer mas então, e se pusermos o V1, o V2 e o V3 cá fora? O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Quando tiramos o vetor para fora a matriz que sobrou é a matriz A mas com cada uma das suas componentes multiplicada por C. Ou seja, o que temos aqui é a matriz C vezes A. Portanto, temos C vezes A aplicada ao vetor. Ou seja, ter a constante a multiplicar primeiro pela matriz e depois pelo vetor ou a multiplicar primeiro pelo vetor e depois faz-se o produto com a matriz ou fazer primeiro o produto com a matriz e multiplicar a constante no fim dá sempre o mesmo resultado. Ou seja, a constante pode andar para trás e para a frente e não afeta resultado nenhum nestas contas. Vamos ver o que acontece quando multiplicamos a matriz por uma soma de vetores. Vamos considerar o vetor V e o vetor W a sua soma está aqui é feita componente a componente e agora quando fazemos o produto matricial vamos ter isto vezes cada coordenada da primeira coluna este vezes cada coordenada da segunda este vezes cada coordenada da terceira coluna. E portanto o resultado vai ser o seguinte. Multiplicamos cada uma das componentes do vetor pelos componentes aqui e somamos tudo e agora contando com o facto mais uma vez da soma e do produto ter uma propriedade distributiva nós vamos distribuir aqui A11V1 mais A11W1 A12V2 mais A12W2 e por aí adiante. Continuando daqui de baixo aqui para cima o que vamos fazer agora é isolar o que tem Vs e o que tem Ws. Ou seja, esta parcela e esta e esta vamos isolar aqui na primeira coordenada de um vetor. E as parcelas com W vamos isolar na segunda coordenada na primeira coordenada aliás de um segundo vetor. Porquê? Porque somar vetores é somar as coordenadas correspondentes. E se temos destes lados que tem o V destes lados que tem os Ws somando tudo ficamos com estas parcelas talvez por outra ordem. Mas a soma é uma operação comutativa. E qual é o resultado desta separação das componentes com V e das componentes com W? É que na primeira parcela temos a matriz A vezes o vetor V e na segunda parcela temos a matriz A vezes o vetor W. Ou seja, explorando a distributividade das operações numéricas que são usadas em cada componente nós conseguimos mostrar uma distributividade correspondente nas operações entre a matriz e o vetor. E não vamos fazer em detalhe como vimos já este caso foi relativamente moroso mas o mesmo se passaria se tivéssemos a soma de matrizes a multiplicar por um vetor também conseguíamos mostrar que havia a propriedade distributiva correspondente.